Olá colegas, sou Adriana Loureiro do Departamento Científico de Comportamento e Desenvolvimento e estou aqui para convidá-los a participar do nosso pré-congresso sobre autismo que acontecerá dentro do Congresso Brasileiro em Fortaleza, Ceará, no mês de outubro. Lá vamos abordar principalmente o tema sobre o nosso documento Triagem Precoce para Autismo, o M-Chat. Vamos participar? Triagem Precoce